Fala pessoal, beleza? Olha o nosso painel aí de carregador, como tá bem cheio. Se você ver lá os primeiros vídeos que tem, tem só metade desse painel e um produtinho em cada canto. Agora não, agora tá lotado. Aí ali atrás também, olha como tá cheia a loja, tem bastante coisa. Aí a gente tá fazendo, tirando umas fotos aqui pra postar no Marketplace do Facebook, porque as vendas estão muito baixas, né? Então a gente quer ver se dá uma levantada nas vendas aí pra dar uma melhorada esse mês de agosto. Aí a gente colocou o ring light aqui, estamos colocando os produtos aqui na frente aqui, tirando foto pra postar no Marketplace do Facebook. Porque não tá dando não, as vendas tá cada dia pior. Então a gente tem que ir inovando. Anunciar bastante, anunciar no Instagram. Vou fazer uma promoção também dessas caixinhas de som aqui, a gente vende a 30 reais. Eu vou fazer uma promoção de 30 por 20 reais, essas caixinhas. Essas daqui também, ó, de 70, eu vou fazer por 50 reais. Esse mês pra ver se dá uma alavancada nas nossas vendas aí. Beleza? Beleza. Beleza. Beleza.